Você já se perguntou por que somos chamados de humanos ou se arco-íris tem realmente um começo e um fim? Questões como essas nos levam a explorar as curiosidades sobre o nosso mundo e além. E hoje vamos mergulhar no universo da ciência e da história para responder algumas das questões curiosas que nos cercam. Prepare-se para uma jornada de descobertas surpreendentes e esclarecedoras. Saudações curiosas, sejam muito bem-vindos a mais questionamentos curiosos aqui no Curiozarte. Por que a nossa espécie foi chamada de humana? De acordo com a mitologia grega, o titã Prometeu criou as pessoas usando terra. Essa ideia foi mantida pelos romanos, que falavam latim, e em latim a palavra para terra é humus. Portanto, seres que vieram da terra passaram a ser chamados de humanos. O arco-íris tem um começo e um fim? Não, o arco-íris não tem começo nem fim. Se você observar de uma altura suficiente, verá que ele forma um círculo completo. Além disso, o arco-íris é um fenômeno óptico, o que significa que ele não possui uma posição fixa. Ele se move conforme você se move. Um efeito que pode ser visto, por exemplo, nas gotículas de água de uma fonte. O que veio primeiro? O nome da cor laranja ou da fruta? O nome da fruta veio primeiro. Tanto em espanhol quanto em inglês, a palavra laranja deriva do árabe naranje, que se refere à árvore da laranja. Essa palavra, por sua vez, vem do persa naranj, e do sânscrito naranga, que significa fragrante. Antes de conhecer a fruta, os espanhóis chamavam essa cor de amarelo-vermelho. Mais tarde, passaram a usar alaranjado, e agora simplesmente laranja. O que é a menor coisa que existe? Os átomos são compostos de elétrons, prótons e nêutrons. Esses, por sua vez, são formados de partículas ainda menores chamadas quarks, que são as menores partículas conhecidas. Agora, hipoteticamente, a menor partícula do universo seria a partícula Planck, um minúsculo buraco negro 100 trilhões de vezes menor que um próton. E que tal aproveitar esse momento curioso para manter o que eu usaste na sua vida? Se inscreva, deixe o seu like, e se possível, compartilhe o vídeo. Garantimos que sempre teremos novas curiosidades para vocês. O que acontecerá quando o Sol se apagar? Dentro de bilhões de anos, o Sol se expandirá até se formar uma gigante vermelha, que destruirá a Terra no processo. Cerca de 6 bilhões de anos depois, o Sol se tornará uma anã branca e, eventualmente, desaparecerá. Se a humanidade for sábia e sobreviver até lá, nossos descendentes já terão viajado para outros planetas quando isso acontecer. Qual é o inseto mais forte do mundo? Em proporção ao seu peso, o inseto mais forte do mundo é o escaravelho touro. Esse besouro, que mede menos de um centímetro, pode puxar mais de mil vezes o seu próprio peso. Isso seria equivalente a uma pessoa levantar 6 ônibus de 2 andares. No entanto, considerando o peso de um escaravelho, que é 35 miligramas, isso significaria puxar cerca de 30,5 gramas. Em termos absolutos, o escaravelho Hércules é o mais forte, pois pode levantar até 300 gramas, embora isso seja apenas 100 vezes o seu próprio peso. Por que vejo manchas de cores depois de ver uma luz brilhante? Essas manchas são chamadas de fosfenos e podem ser causadas pela estimulação mecânica da retina, como quando você esfrega os olhos com força. Elas ocorrem porque as células ganglionares da retina, que são os neurônios que conectam o olho ao cérebro, ficam excitadas após receber pressão, estimulação elétrica, magnética ou luminosa. Fosfenos também podem ocorrer ao receber um golpe, O que explica por que você vê é estrelinhas. Se eu cavasse um túnel que atravessasse o mundo e pulasse nele, o que aconteceria? Primeiro, é importante notar que o interior da Terra é líquido e o centro é tão quente quanto a superfície do Sol, então fazer esse túnel seria extremamente difícil, para não dizer impossível. Mas, supondo que o interior do planeta fosse sólido e em uma temperatura aceitável, e ignorando a rotação da Terra que faria você bater nas paredes do túnel, além da resistência do ar, você aceleraria até cerca de 29 mil km por hora, e faria o percurso de 12.700 km em aproximadamente 42 minutos. Se você não tivesse uma forma de parar do outro lado, você cairia de volta em um movimento contínuo. Já se houvesse ar no túnel, o primeiro percurso levaria mais tempo, e a fricção eventualmente te faria parar, deixando você flutuando no centro da Terra. É possível usar 100% do nosso cérebro? Sim, é possível. Neurologistas concordam que, a menos que você tenha uma lesão cerebral, todos usamos todas as partes do nosso cérebro. Toda vez que você conversa, pratica esporte, imagina algo ou mesmo dorme, seu cérebro está funcionando. Ninguém sabe exatamente de onde veio o mito de que usamos apenas 10% do cérebro. O interessante é que as funções mentais podem ser muito diferentes, mesmo com cérebros praticamente iguais. Uma criança moderna, por exemplo, pode realizar operações matemáticas mais complexas do que Aristóteles poderia imaginar. E segundo o neurocientista Mark Ettlinger, não há limite para o que a inteligência humana pode alcançar. Ao final de nossa expedição pelo vale das dúvidas do dia a dia, não chegamos a um ponto final, mas sim ao início de um novo capítulo. A mente humana, com sua capacidade infinita de aprender, criar e imaginar, nos mostra que não há limites para o conhecimento. Lembre-se, o universo é um lugar vasto e cheio de mistérios, e a mente humana é a ferramenta mais poderosa para desvendá-los. Enfim, a jornada continua. E se gostou do vídeo, interaja com a gente, deixe o seu like curioso, um comentário e não deixe de se inscrever, assim você não perde as próximas curiosidades. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!